Bom dia, como é que é o nome do senhor? Sérgio Meneghel, ele me chama de Sérgio Meneghel. Sérgio, né? Qual a função que o senhor exerce na prefeitura aqui de Colatina? Hoje eu estou prefeito. Prefeito municipal, né? É. Enquanto só tem ladrão roubando um monte de prefeitura, o senhor mostra aqui como é que faz, né? Bota a mão na massa mesmo, né? Ah, isso é prazer, né? Quando a gente gosta, a gente trata bem. É verdade que o senhor é prefeito de Colatina? Não, eu não sou, eu estou prefeito de Colatina. E o senhor não tem ninguém que faça isso pro senhor, não? Amigo, tem que ter, mas eu também sou trabalhador, por que que eu não posso fazer isso? A gente fazendo isso igual esse mutirão, nós temos mais de 50 pessoas trabalhando. A gente está economizando um dinheirão, que esse dinheiro pode ser investido na saúde, na educação e em outros lugares. Então, eu não vejo nada demais, eu falo, é prazeroso, hoje é domingo. Parabéns, Edirinho! Ei, obrigado, senhor. Parabéns, você é maravilhoso. Obrigado. Sérgio Benigueli. E assim, que exemplo de pessoa humilde, que exemplo de prefeito. Eu acho que todo prefeito que quiser ter uma boa administração tem que pegar como inspiração a vida desse homem. Olha aqui o meio de transporte do prefeito, ó. Prefeito, fala aí. O que é que a gente tem que fazer pela população e pelo funcionalismo público pra assim a gente estimular um atendimento de qualidade na cidade? Ó, política é arte de servir. E é obrigação, por exemplo, eu não sou prefeito, eu estou prefeito. E eu ocupando esse cargo, eu tenho a obrigação de gerenciar o dinheiro público da melhor maneira para que as pessoas tenham uma qualidade de vida digna, que esse dinheiro realmente seja restituído através de melhorias. E, acima de tudo, também respeitar, valorizar o funcionalismo pra ele melhor atender a população. Aqui as ruas de Colatino eram mal varridas. Eu passei da insalubridade aos garistas 40%. Hoje, graças a Deus, eles têm o prazer de trabalhar. Então, eu acho que é isso. Ninguém é mais do que ninguém. É verdade. E você falou do meu meio de transporte. Isso eu economizo, isso é um escritório ambulante. Se eu tivesse de carro agora, você não teria me encontrado na rua, nem eu teria falado com você. É verdade. Tá vendo aí, gente, ó, deu 40% de aumento de insalubridade pros garistas. O prefeito tá com a gente desde de manhã aqui com a mão na massa, ajudando na pintura, lixando as paredes, junto com um grupo de média de 80 pessoas aqui do município de Colatino. Obrigado, eu tenho salário, só que eu tô assim, como o servidor número um. Então, eu, pra ter o respeito deles, eu tenho que me comportar com eles. Porque senão eu vou obrigar eles me respeitarem, é diferente. Eu ser obrigado a te respeitar, só vou te respeitar na tua frente. Quando eu falei em ser candidato a prefeito, as grandes lideranças, os caciques, não, não, ele é doido, ele não sei o quê. Aí começaram assim, vamos isolá-lo. Eu tinha que usar a criatividade. Então, campanha aqui foi gasto uma média de um milhão. A minha foi 26 mil, mas assim, comprovada, tostão pro tostão e vídeos todos feitos com celulares. Foi uma coisa mais assim, amigos de TV, sabe, que cederam. E a gente conseguiu, pegamos uma cidade que tava tudo atrasado. Hoje em dia, pagamento em dia, estamos investindo com recursos próprios. E eu tô sentindo que a população autoestima, né, que tava muito assim. Parabéns, esse é um exemplo que muitos prefeitos e o poder público deveria te seguir, né. Fazer mais com menos, ter eficiência operacional. É fácil, amigo, é só você sentir que o dinheiro, porque tem uma cultura, é dinheiro, não é nosso, mas vamos pegar mesmo. Sabe, é igual eu sinto aqui, eles falam, prefeito, se não gastar com isso aqui, é vinculado, volta. Eu falei, mas se voltar, vai voltar, pra que tem que ser gasto? É outra cultura, é errado. Ah, é vinculado, ah, vamos fazer gastar em outra coisa. Tá errado. Então, se seguir o orçamento e a economia até, de, por exemplo, se eu chegar no meu gabinete e o ar estiver ligado à luz acesa, eu chamo a atenção. Falei, só pode acender a partir do momento que a gente entra. Olá, amigo do Espírito Santo. Tô recebendo a visita do Serginho Menegueque Colatina, falando de como ele tá administrando a cidade em multirões. Logicamente, é um exemplo a ser seguido pelo Brasil, a forma como ele relata esse trabalho. E não é fácil admissar, né, prefeito? Imagina você admissar um país do tamanho do Brasil com tantos problemas. Mas, cada um de nós tem que dar a sua parte, buscar o que é de melhor pro seu estado, pro seu município, pro seu país. Tamo juntos, com toda a certeza, uma nova amizade que nasce aqui. Valeu, Sardinha. Obrigado.